Deque, você vai cair, Deque! Isso aqui não pode. Deve ser a Terezinha, com toda a tragédia, essa risada é bonita do meu ouvido. Pai, oi! Deque, mamãe! Vamos pular! Aqui, ó! Pai, oi! Pai, oi! 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 Então fala, mamãe! 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 Não vai dar o que está aí dela! Toma, ó o seu pandeiro! Ó o seu pandeiro! 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 Você pega pra jogar no chão? Nossa, Guilherme Nossa, Guilherme E tá, tá, tá Cadê o outro dentinho pra sua vovó lá do Badiu ver? Mostra, faz assim, ó Pra mostrar o dentinho de cima Não quero, mamãe Nossa, toma isso, ó O Keitai Dame Dame, dai, ó Ai Shhh Nossa, ok, tá? Liga pra mamãe Pra quem joga no chão é o mal criado